Preciso encontrar uma mulher que seja loura morena Que na hora do amor de mim não tenha pena Então siga esse rebole e que faça comigo barba cabelo e gói Quero encontrar uma menina que seja bem carinhosa Que tenha um jeito manhoso, arrebentada e muito gostosa Pra ser minha namorada, não importa que seja da roça Só quero que ela tenha um corpinho bonito e as pernas grossas E goste que curte o forró, que dance, que se rebole E que ela faça comigo barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Eu sou doidinho pra pegar uma mulher dessa E faça comigo barba cabelo e bigode Esse é o forró, são trofos de hortelã, ao vivo Quero encontrar uma menina que seja bem carinhosa Que tenha um jeito manhoso, arrebentada e muito gostosa Pra ser minha namorada, não importa que seja da roça Só quero que ela tenha um corpinho bonito e as pernas grossas E goste que curte o forró, que dance, que se rebole E que ela faça comigo barba cabelo e bigode Barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Barba cabelo e bigode Barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Simbora! É ao vivo, direto lá, canção do forró É nosso primeiro CD ao vivo Xamega! Balança, 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 balança Barba cabelo e bigode Barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Quero que faça comigo menina barba cabelo e bigode Simbora! Xamega, xamega, maçã no forró Segura, valeirão Ô bicho bom, troca e jantela ao vivo Tchau!